Quero me dirigir à categoria para dizer que nós vamos ter um ano bastante difícil, um ano de muitas lutas, principalmente pela implementação do PIS salarial. E que esse processo de mobilização, ele precisa ser intensificado a partir das reuniões que devem ocorrer nas escolas, sobre a implementação do PIS salarial e sobre questões de ordem funcional da categoria. Então, nós temos aí duas datas importantes para chamar a categoria. Primeiro, no dia 10, a partir das 14h30 aqui no CINTE-RN, nós vamos fazer uma reunião onde vamos passar e também debater o que aconteceu na audiência na data do dia 5. E vamos ter também não só a nossa participação na GENAT, de ir lá, de soltar o material, de chamar a categoria para a análise dos desafios que a gente vai ter, como também nós já temos marcada a Assembleia dia 6 de março. Dia 6 de março, nós vamos estar realizando uma Assembleia onde nós contamos com a participação massiva da categoria. E por que contar com a participação massiva da categoria? Porque nas últimas mobilizações a gente sentiu a sua ausência e a sua presença é muito importante na medida em que a gente vai dar o rumo ao movimento a partir da pressão que nós vamos fazer. E nós fazemos pressão com pessoas e pessoas mobilizando, se organizando dentro da escola e nas ruas. É assim que o prefeito e a secretária de educação vai dar ouvidos às nossas reivindicações. Portanto, companheiros e companheiras, a síntese geral da nossa audiência, nós vamos passar pelo nosso site, o site do SINTE. E vocês vão ter a oportunidade de ver que é preciso mobilizar. E vou repetir, agora no dia 10, a partir das 14h30, aqui no SINTE, nós vamos ter uma reunião onde a gente pretende começar a organização de enfrentamento na rede municipal do Natal. E no dia 6 de março nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, uma grande assembleia, não é? Uma grande assembleia onde nesta assembleia nós daremos também um salto de qualidade na mobilização e no enfrentamento na rede municipal do Natal.